Gente, bom dia! Mais um dia aí de caminhada, né? Hoje é o primeiro vídeo do ano, né? Desejo pra vocês um feliz ano novo, pra todos que estão me assistindo e toda a sua família, tá? Muito obrigada por toda essa força que tem me dado, né? E três meses e pouco de canal, né? Tô muito feliz, né? Com oito, mais de oito mil visualizações, né? Mil cento e vinte inscritos, então agradeço a todos vocês, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês e continue aí comigo, tá? Firme e forte. E aqueles canais que estão começando, né? Pode mandar pra mim aí um comentário, tá? Pra gente poder tá junto, um dando a força pelo outro aí e vamos que vamos, ok? Beijos a todos e bora caminhar! Olá, gente! Vamos continuar mais um pouco aqui da nossa caminhada, né? Olha que dia maravilhoso! Pessoal tá aí, ó! Correndo atrás dos pesos que ganhou no dia de ano. Essas festas aí, né? A gente come um pouco mais, né? Então, barulho dos pássaros, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui um ângulo legal aqui, um ângulo legal, pra vocês poderem ver por causa do reflexo, né? Olha! Entendo? Tá entrando um pouco aqui? Só que o reflexo... Eu acho que vai dar pra vocês verem um pouco melhor, né? Bom dia, tá? Ótimo pra caminhada! Olha, gente, que bonitinho! Olha que lindo! Fui um ano pra vocês aí, ó! Os patinhos nadando hoje aqui no lago. Olha que fofura! Olha que lindos! É que é uma imagem completa do lago, né? Não poderia de vir fazer minha primeira caminhada do ano aqui, né? Hoje eu ia tá fazendo em outro lugar, mas resolvi vir pra cá, que já tava um pouco tarde. Eu gosto de sair mais cedo. Olha que lindo! Quer coer? Olha que fofura! Oi, amor! Feliz ano novo! Que coisa mais linda de mamãe! Vem! Olha que lindo, gente! Paca, 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 paca! Olha lá, o outro lá atrás. Aquela ali é a mãe. Que coisa mais linda de mamãe! 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 Obrigado.